A dança do momento E só se ouve o Xenhenhen Porque é um abraço, Xenhenhen Mulher de mim só é o que mais tem Dançando e cantando, Xenhenhen Xenhenhen, Xenhenhen, Xenhenhen Xenhenhen, Xenhenhen Xenhenhen, Xenhenhen, Xenhenhen Xenhenhen, Xenhenhen, Xenhenhen Eu canto a noite inteira, Xenhenhen Sou fã número um do Xenhenhen Eu escolho a mulher que me contém E vou me acabar no Xenhenhen A dança do momento é o Xenhenhen Agora só se vale em Xenhenhen A dança uma vez e arranja um bem E nunca mais esquece o Xenhenhen O Xenhenhen, Xenhenhen Xenhenhen, Xenhenhen Xenhenhen, Xenhenhen Xenhenhen, Xenhenhen, Xenhenhen Xenhenhen, Xenhenhen Xenhenhen, Xenhenhen, Xenhenhen Xenhenhen, Xenhenhen Xenhenhen, Xenhenhen Eu canto a noite inteira, Xenhenhen Sou fã número um do Xenhenhen Eu escolho a mulher que me convém E vou me depender no Xenhenhen Xenhenhen, 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 Xenhenhen Xenhenhen, Xenhenhen, Xenhenhen Xenhenhen, Xenhenhen, Xenhenhen 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 Obrigado.